Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de miniatura de EVA. O tema agora é mamadeiras, olha que fofinhas! E eu selecionei esse modelo porque é muito fácil, então dá para você fazer em alta quantidade e com muita simplicidade. Dá para qualquer pessoa fazer, ok? Vou deixar o desenho para você disponível, mas é muito fácil. Então, já peguei aqui, já desenhei, já recortei um pouco dos moldes que eu fiz usando o desenho que está disponível para você. Você pode utilizar do modelo da mamadeira redondinha ou da retangular, você pode escolher a que te agrada mais, ok? Estou usando o EVA com glitter branco, que fica muito bonito para esse modelo, olha só que fofinho! E aí você vai pegar e vai colar o primeiro bico. E depois, aqui na parte de baixo, eu vou passar cola e vou colar essa partezinha da mamadeira aqui. Depois disso, é só pegar uma caneta e fazer um pontinho aqui na parte de cima e está pronta a nossa mamadeirinha. E aí, o que você achou? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir, clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo!